Música Me deixou mais triste Com ele assim eu lembro de si Com o fio de cabelo O meu validão Lembrei Que tudo em nosso amor Me vi Aquele fio de cabelo Com ele Mas deve provar O rei do seu sol Quando a gente ama É um brilho junto A mulher amada Uma coisa toda É um bom motivo Para eu te chorar A paz Tras luzes Ao pegar a honra De ir para a cama A gente não é Se esperar por mim A questão que é O que eu sei Então E hoje Quando eu encontrei Que deixou mais triste Que pedacinho Que eu encontrei Que o fio de cabelo É um validão Lembrei Que tudo em nosso amor De ti Aquele fio de cabelo Com ele Mas deve provar Que o Turkey Em nosso amor Em nossos novos novos Amigos Quantos Que beijamente Nós Evite